Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil do Piauí deflagrou a Operação Mandacaru que em sua primeira etapa efetuou 5 de 6 mandados de prisão para acusados de envolvimento na morte do ex-vereador da cidade de São Julião, Emílio Reis O corpo do político foi encontrado por um caçador no dia 5 de fevereiro próximo à cidade de Picos, após o mesmo ter sido declarado como desaparecido há uma semana De acordo com as investigações e com informações reveladas pelo delegado-geral James Guerra o crime teve motivação política James Guerra disse ainda durante coletiva que possui grande parte das provas materiais que incriminam os acusados presos durante a manhã de hoje Entre eles, o vice-prefeito de São Julião, Francimar Pereira Os demais não tiveram sua identidade revelada pois segundo o delegado, este tipo de informação poderia comprometer as investigações Eu queria lembrar que essa investigação não acabou Pelo contrário, muitas das provas serão produzidas agora a partir da oitiva desses conduzidos em prisão eles serão ouvidos, serão interrogados, serão acalhados e diante das provas que nós já temos como por exemplo, uma reunião que aconteceu no mês de novembro onde ficou acertada a morte do ex-vereador nós temos também uma série de outros indícios que a gente só vai estar revelando a partir da conclusão realmente do inquérito policial O fato ainda não está sempre o centro da cidade, nós temos grande parte das provas já produzidas agora a investigação a partir de agora ela fundiu para nós sabermos o detalhamento que nós já temos na polícia civil já a descrição em vídeo do carro que seguia o ex-vereador, já temos o proprietário do carro preso já temos o armeiro do grupo hoje nós apreendemos o revolver e o raífero temos as testemunhas da reunião onde foi acertada a morte do ex-vereador e temos ainda outras provas que a gente não pode indicar agora porque prejudicaria o nome dos outros presos em virtude da gente ainda não ter cumprido o sexto mandato a gente não pode estar dando o nome dos outros presos para não prejudicar esse detalhamento a gente ainda não tem uma das pessoas que está detido hoje é uma pessoa já do conhecimento da vítima e que portanto teria sido esta pessoa que acordou de maneira pacífica a vítima e que depois foi rendida é o dom do hotel?